Olá, tudo bem? Sou o Sandro Noizete, do Empoderando Pessoas. Sou psicólogo, sou facilitador de certificados de axis, facilitador de barras de axis, face lift energético e também facilitador de processos corporais e o fundamento. Hoje eu quero falar com você sobre a classe O Fundamento, a classe O Fundamento. A classe O Fundamento é para quem já fez uma vez, pelo menos, a classe de barras de axis. Isso mesmo. O fundamento é para você que já fez a classe de barras de axis e para você que também quer ser facilitador. Você quer ser facilitador, quer desenvolver mais, quer ser mais contribuição nas suas classes? Fazer o fundamento é de grande importância. E também para você que vai fazer a renovação de facilitador de barras. Então, você que vai fazer a renovação, o axis vai te exigir, como pré-requisito, que você faça a classe O Fundamento. Tá bom? Na nossa classe O Fundamento, todo mundo, a gente segue o material dentro do fundamento, o material fornecido pelo axis constes, né? Agora, todos nós temos a nossa característica, temos a nossa pedagogia, temos a forma de estar passando, facilitando o conhecimento. Enfim, o que aprende, o que se desenvolve dentro da classe O Fundamento? É uma desconstrução, uma desconstrução, uma destruição, para falar a verdade. Sabe quando a gente pega o martelinho? Vou falar exatamente como eu senti quando eu fiz o fundamento, né? Eu fiz o fundamento, é como se pegasse o martelinho e quebrasse todo esse azulejo que está aqui, esse piso, e depois você tem que juntar e fazer um mosaico. É exatamente o que aconteceu comigo. No meu fundamento, todos os conceitos que eu tinha, eu falei assim, uau, o que eu faço com esses conceitos agora? Psicólogo, Master Coach, como que eu faço com esses conceitos agora? Dentro do fundamento, a gente desenvolve o quê? Você aprende três processos corporais, MTVSS, BMM, que é biomimetização, como você copia e mimetiza as pessoas, comportamento também geneticamente, e também memória celular. Três processos corporais que você desenvolve dentro da classe O Fundamento. Dentro da classe O Fundamento, nós também desenvolvemos os processos verbais. Como que funcionam essas estruturas, essas formas dos processos verbais? Então, eu gosto muito de trabalhar os processos verbais, não eu fazendo os processos verbais, colocando os alunos, né? Para fazerem processos verbais uns com os outros. Imagina, se a gente tem 20 pessoas na classe, quantas pessoas e processos diferentes você pode desenvolver? E eu vou acompanhando você e mostrando sempre que tem não comprar história, tem uma estrutura por trás, tem uma forma por trás. Cuidado com a estrutura, cuidado com o significado, cuidado para que essa pergunta não crie mais significados na pessoa, porque as perguntas têm sempre que oferecer infinitas possibilidades, a gente tem esse trabalho. Outra coisa que eu trabalho também dentro do fundamento, além de todos os processos que existem, processos verbais, nós trabalhamos também como é que está a sua vida no seu dia a dia, você oferecendo os seus cursos, oferecendo as suas classes, oferecendo os seus atendimentos. Eu percebi que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E que tal a gente tirar meia horinha dentro do fundamento e também trabalhar isso, além de toda a transformação que ele vai fazer? Nas nossas classes de fundamento também a gente incorpora um tempinho a mais, para que todo dia você aplique barras e também faça os processos corporais. Então são quatro dias de lavagem, quatro dias de transformação mesmo em todos os sentidos. E algo que eu acho bárbaro dentro do fundamento é colocar na prática todo o fundamento que está ali no empoderamento de você. É, no seu empoderamento. Então a gente faz um trabalho de empoderamento. Como empoderar? O que precisa ser destruído e descriado? Quantos podcocs tem que ser feitos aqui? Como que vai ser feito esse processo para que você possa se empoderar? Para que você possa assumir o ser infinito que você é. Isso é o fundamento. E a partir dali você tem muitas ferramentas para você continuar trabalhando com você, continuar utilizando essas ferramentas no seu trabalho, na sua vida e também nos seus cursos, nas suas classes, nos seus atendimentos. Enfim, o Axis não diz para você seguir ele. O Axis diz, use as ferramentas para a sua vida. E o fundamento é uma bagagem imensa de ferramentas para você utilizar na sua vida. Fora a quantidade de lixo em que a gente desconstrói e descria em uma classe dessa. Você já passou por uma transformação de quatro dias? Quatro dias você fica ali praticamente em imersão, transformando quem e o que você acreditava que você era? Isso mesmo. Quatro dias vivenciando isso na prática. Não é teoria, não é ficar ali lendo a postilha. Não é nada disso, não. É na prática mesmo, vivenciar. Por causa da minha forma didática, a gente coloca várias dinâmicas para você estar vivenciando tudo aquilo. Na prática, o que o fundamento pode trazer para você? Fundamentos são as bases, estruturas que te trouxeram até ali. É! Qual o fundamento que está dentro de você, que está te segurando firme ali, que não permite você mudar, não é? Depois que você desconstrói e descreve esses fundamentos, aí sim você tem uma plataforma de transformações, uma plataforma onde você é o gerador, onde você é o catalisador de mudanças na sua vida. Aí você percebe a leveza da escolha e das possibilidades que você terá. Ok? O fundamento então é para você. Se você se sentiu tocado aí, fez sentido para você falar Ah, eu quero fazer fundamento com esse cara aí, que esse cara tenha a minha energia. E é assim mesmo que funciona. Para você saber qual é o facilitador que vai ser uma contribuição para você, qual é a classe que vai ser uma contribuição para você, você aprendeu em Barra Jax, pergunta se é leve. Corpo, é leve. Esse instrutor, esse facilitador, vai ser uma contribuição para mim? Vai ser uma contribuição para o meu corpo? Vai ser uma contribuição para os meus próximos 4, 5 anos? Vai ser uma contribuição? Seu corpo ficou leve, meu, vem para a festa. Vem para a festa do fundamento, que ali você vai se encontrar cada vez mais. Tá bom? Todos os alunos que participaram com a gente estão em processo de transformação até agora, estão deslanchando, enfim. Uma hora a gente coloca os depoimentos aqui para vocês, mas tem na minha página os depoimentos para vocês assistirem. Ok? Fez o chamado? Sentiu o chamado dentro de você? Fez sentido? Olha aqui no link www.empoderandopessoas.com.br Barra agenda. Nós temos classes de fundamento aqui em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Manaus, em Manaus, nós temos em Canoas, alguns fazem em Porto Alegre, agora estamos organizando também para Aveiro, Portugal, muito legal, Amparo, Salto de Pirapora, Sorocaba, Araxá, Araxá, enfim, Minas Gerais. E se não tem ainda na sua cidade, você já fez barras e você quer formar uma turminha para fazer o fundamento conosco? Conforme a turma aí, que será um prazer ir até você, entre em contato com a gente, queria ter você levado o fundamento para a sua cidade ou para o seu estado. Tá bom? Será um prazer. Um abraço. E se eu esqueci de algum lugar aqui na nossa agenda, entre aqui na nossa agenda. Te vejo na nossa classe O Fundamento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.